Eu vou gravar mais um vídeo Acho que hoje aqui eu trouxe o meu primo E meu irmão vai gravar um vídeo E vamos começar a partida E pra esse vídeo eu quero Bater uma meta de 30 likes Beleza? Se inscreve no canal, pegue no sininho E vamos lá Começar a partida E vamos lá 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 E vamos lá